Por definição, o cio é o período em que a fêmea aceita a monta, aquele momento em que ela fica parada enquanto outro animal salta sobre ela. Isso nos mostra que a vaca já está apta a receber o espermatozoide para que haja uma nova concepção. Tecnicamente, com um bom manejo, é possível dar condições adequadas para que a vaca manifeste o cio. Mas em várias propriedades brasileiras, a falha na detecção do cio é a principal fonte de perdas nos índices reprodutivos dos rebanhos. Se você não tiver uma boa observação de cio, você não vai inseminar as vacas no horário correto. Você não inseminando as vacas no horário correto, com certeza você não vai ter uma boa fertilidade, você não vai ter concepção, você não vai ter prenhês, você não vai ter vaca prenhês. Por isso que é de extrema importância a gente ter uma boa observação de cio para poder monitorar a taxa de serviço dessas propriedades, taxa de concepção e taxa de prenhês. Qualquer propriedade hoje, se você não conseguir monitorar esses índices, você não sabe o que está acontecendo na sua propriedade. E isso traz prejuízo. O primeiro trabalho do disseminador na fazenda é a observação de cio. Então, logo cedo, clareou o dia, está clareando o dia, a gente já está acompanhando o sinal de cio. Logo cedo, a primeira coisa que a gente vai fazer. Uma hora antes de escurecer, a mesma coisa, a observação de cio. Esses dois horários para o disseminador são sagrados, são os melhores horários de observação de cio. E fazendas grandes, que têm uma estrutura melhor, e a gente sempre fala assim, todo mundo deve saber vestir o de vaca. Isso não quer dizer que essas pessoas vão fazer a inseminação. Elas vão ser uma ferramenta de auxílio para o disseminador. No início do cio, a vaca fica mais inquieta, ela urina mais, ela muge mais, ela come menos, ela produz menos, ela bate nas outras, as outras batem nela, ela fica inquieta, ela se aparta do grupo. Isso tudo é um sinal que ela está mostrando para a gente, que ela está passando para a gente, para dizer, vou entrar em cio, presta atenção. Ela dá esse sinal para a gente. Mas para a gente poder falar assim, com certeza, essa vaca está em cio. Na realidade, ela vai aceitar a monta. Quando a companheira monta nela, ela para. Ela permite sem sair de baixo. No início, ela não deixa, ela sai de baixo. Mas quando ela está no cio, ela aceita. Vulva inchada, brilhando e liberando o muco, também são sinais de que as vacas estão no cio. Se a vaca aceitou a monta de manhã, nós vamos disseminar essa vaca tardezinha. Se a vaca aceitou essa monta tardezinha, nós vamos disseminar esse animal no outro dia cedo. Ou seja, nós vamos dar um espaço de 10 a 18 horas, desde a hora que nós observamos a aceitação de monta, para poder fazer a aceitação dessa vaca. Hoje, a gente trabalha com várias ferramentas que podem auxiliar. Desde as mais sofisticadas e até as mais simples. Por exemplo, nós falamos em pedômetro, que manda um sinal para um computador central. E esse computador vai medir quantos passos ela andou, quanto ela andou por dia, para saber se ela está mais agitada. Mas existem as mais tranquilas para a gente, mais fácil, fácil acesso. Por exemplo, um bastão, é um bastão de tinta que você passa na cauda do animal. Ou raspadinhas, nós chamamos de raspadinhas, são adesivos que você cola na base da cauda do animal. E essa raspadinha é que nem essa druteria. Todo animal, quando vai ser montado, esse animal que está montando, ele apoia o maxilar em cima da garupa. Se você tiver uma tinta ali, ou se você tiver essa raspadinha, vai gastar isso. É um sinal que está mostrando para a gente. Aquele animal, com certeza, ou provavelmente, recebeu monta durante a noite que a gente não estava vendo. É importante lembrar que as ferramentas de auxílio nunca vão eliminar uma observação de si ou bem feita. Elas apenas auxiliam. Por isso, observe e tenha sempre a sua equipe capacitada. Sem a correta observação de si ou o futuro da sua propriedade pode estar comprometido.